Tá gravando? Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal galera E no vídeo de hoje eu estou trazendo para o canal mais um Então galera, como você pode ter visto aí no título né Reagindo a fotos antigas Reagindo a fotos antigas, beleza galera? Vou citar um pouquinho mais para cá assim ó Que vai ficar, aqui vai ficar umas fotos, beleza? Então, vai ficar foto aleatória aí Tipo essa foto aqui, aqui, hora Essa aqui, essa aqui Essa aqui, entendeu? Vai ficar fotos assim, beleza? Eu não estou enxergando nada, é porque eu sou um bosta Mas vocês estão enxergando Então galera, vamos reagir aqui A primeira foto minha Eu vou, minha mãe aqui selecionou umas fotos para mim, beleza? Eu ainda não vi as fotos Tá aqui já no celular aqui Ela me mandou pelo Whats Eu estou com o celular hoje do meu pai ó Esse Samsung Galaxy aqui Ah, Samsung Galaxy, é a vaga né? Então galera, vamos reagir aqui a primeira foto Como você pode ver aí Meu Deus, olha essa foto Mano do céu, cara Olha só, eu vou ver pelo celular aqui Mas você não está vendo aqui, beleza? Cara, olha essa minha cara aqui, véi Mano do céu, véi Eu sou muito feio, galera Eu sou feio, mas nessa época Meu Deus, eu era um bicho do mato, véi Olha essa boca regalada Aí ó, se alguém botasse o dedo ali Eu arrancaria o dedo no meio, galera Porque olha o tamanho dos dentes Parece o dente de cavalo, véi Mano, e olha o guri que está do meu lado Esse aqui é meu primo O cara está mais vermelho que o guarda-roupa atrás dele, véi Mano Meu Deus, a gente Minha família, assim ó Só tem gente bonita, cara Gente, assim ó Tu pode ver por essa foto aí, ó Por essa foto aqui Que assim ó, mano Só tem gente bonita pra caralho, cara Então vamos para a próxima aqui Como a gente já viu já A primeira foto já que é essa aqui, né Mano, eu me apavorei, véi Me apavorei Vamos para a segunda foto Segunda foto está aqui já Eu aqui com a minha orelha de abanar Abanar churrasco Caraca, mano Como é que eu fiz isso na orelha? Eu comecei aqui, ó Mano do céu, cara Caraca, cara Eu era feio, hein, meu Essa camiseta-chave do Bob Esponja aí, ó Camiseta-chave do Bob Esponja Meu irmão aqui tentando imitar Mas não conseguia O outro ali O outro é tardado ali Com uma sobrancelha de monocelho ali Acho que esse guri nunca Não sabe o que é Raspar a sobrancelha, tá ligado? Vamos para a próxima foto aqui Mas essa foto aqui, véi Mano, eu tô feio demais, cara Na verdade, essa foto são reagindo a fotos antigas Então não vai ter foto bonita a minha aqui, né Não vai ter foto Porque eu já sou feio Imagina nessa época Na época da desgraça Mano Reagindo aqui A próxima foto Terceira foto Já vai estar aqui a foto Eu com mais uma vez Com o dente de cavalo Ó Vamos ficar um minuto de silêncio aí, galera Porque Não tem como Mano Que coisa horrível Velho Eu era muito feio, cara Muito feio Mano do céu, cara Isso aqui não tem nem o que dizer, véi Não tem nem o que dizer Com essa foto Próxima foto Aí eu tô aqui Fazendo isso aqui na orelha de novo Mano do céu Eu tinha alguma coisa com a minha orelha Por isso que a orelha é desse tamanho hoje, galera Porque olha Olha o que eu fazia na minha infância, véi Olha o que eu fazia na minha infância, véi Eu passava 24 horas aqui, ó Fazendo isso aqui na orelha Olha o tamanho dessa naba agora, véi Mano Sem explicação, cara Sem explicação Próxima foto Eu tô que nem um zumbi, cara Tô que nem um zumbi Sério, na moral Olha esse cabelinho, cara Agora que eu reparei Ó, meu cabelo agora aqui, né Eu pego aqui, ó Ele tá grande Tá tudo certinho, né Tá considerável, né Hoje tá considerável Aqui eu raspo Aqui a 1, né A 1 Aqui eu deixo altão aqui, né Pra ficar top, assim, ó Então, galera Assim, hoje Tá assim meu cabelo Mas olha nessa época, véi Nessa época que eu chegava lá Ó Põe uma bacia no meu cabelo aqui, ó Corta assim, ó Aqui, assim, ó E já era E pega e raspa aqui Deixa meu cabelo que nem um ovo Tá ligado? Porque, mano E olha essa cara, cara Como é que eu fiz? Não, vou imitar Não sei se ficou legal aí, galera Mas, meu Deus, véi Olha essa guria do meu lado Tá pior que eu, namorado Não, eu sou o pior Eu sou o pior Aqui, galera Uma foto mais nova Aqui, ó Uma foto mais nova Só eu peguei essa foto Que minha mãe pegou essa foto Disse Que ela pegou É que aqui na foto, né Eu tô ali pronto Pra dar um mata-leão No meu irmão Mas como ali a foto Não pegou mata-leão Se fosse um vídeo Teria pegado eu estrangulando O meu irmão, né Mas aqui pegou Como se a gente se amasse Eu estaria aqui Ai, meu lindo Meu lindo irmão Não sei o que Mas aqui, na verdade Eu tava aqui irritado Porque ele devia ter comido Meu Doritos, véi Não consigo compreender Como é que as pessoas Conseguem comer o Doritos Dos outros, né, véi Tem que matar Esses caras que comem Doritos Tem que matar Outra foto minha de zumbi, cara Dessa vez Dessa Aqui não vou Não vou conseguir aguentar, véi Olha Não, olha só Esse aqui Segurei aqui Que tá do meu lado Aqui Tá fazendo assim Com o olho assim Tá 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 razoável Mas olha eu, cara Eu tinha uma pele muito Muito esponjosa O cara pegava Eu botava Eu pegava a minha bochecha Eu botava aqui no pescoço Aqui Minha bochecha Tava aqui no pescoço Meu olho tava na testa Caralho Eu sou muito deformado, véi Sou muito deformado, cara Olha Olha isso Olha isso Mano Meu irmão aqui do lado Aqui, tipo Do nada Ali o cara tá aqui, ó Mano do céu Que família Desorganizada, véi Próxima foto aqui, né Cara Vou até me Esticar aqui Fazer um Alongamento Porque Tá tenso Tá tenso, véi Tá tenso as fotos Se você quer que continue Essa série Esse quadro aí Que a gente continue Bote aí nos comentários Que você gostou Que você Deu like Compartilhou Comentou Bote aí Fale o que você quiser Arruma 2k, beleza? É nóis Galera Essa foto aqui Minha mãe disse que pegou Por causa que Tipo assim Olha isso Tem uma véia Aqui na Na Uma véia aqui na foto Ó Tá ligado? Uma Uma senhora, né? Uma véinha de idade Minha mãe Minha mãe aqui Pequenininha bruxa de Blair Mas tá ali Meu irmão lá no fundo Correndo Não sei do que Correndo do vento Eu acho E eu Que nem um retardado Resolvi pular Ah, vou pular aqui Pulei Meu pai tirou a foto E ficou assim Mano Essa foto aqui Tá muito de autista, véi Tá muito de autista Eu tô pulando Tipo assim Mano Meu braço tá aqui Assim Caraca, véi Não, não, não Isso já passou dos limites De família Família estranha Não, essa foto aqui Não, peraí Vocês não tão vendo a foto Não tem nenhuma foto aqui, ó Não tem nenhuma foto aqui Caraca Quando eu botar essa foto pra vocês Vocês vão se apavorar Eu já digo Não é eu Não é eu, tá? Eu tava olhando aqui Ver se não tem uma espinha aqui Uma puta espinha aqui, ó Vem aqui Não sei se vocês conseguem ver Então, galera Não, eu tenho que botar a mão em vocês Tenho que botar a mão em vocês Cadê? Cadê vocês aqui? Tá aqui, ó Cara Fazer um carinho em vocês aqui Então, véi Não sei se vocês vão tá Pronto pra ver isso Mas é Aquela senhora Dessa foto aqui, ó De novo Só que ela tá pior Nessa foto aqui Que vocês tão vendo agora Ela não tinha Esse problema sério de AVC Mas na próxima foto Que vocês vão ver Ela teve um derrame Não sei Que ela teve Um AVC, véi Que Não deve ter resistido, cara Ainda bem que a minha família Pegou E conseguiu fotografar A imagem dela, hein Minha avó, véi Minha avó, cara Então, galera Vocês tão preparados pra ver essa foto? Então Aí Caraca, cara Não, olha isso Não, olha isso Vou até sair de perto aqui Vou até vir pra trás aqui, ó Vou até ficar aqui Olha isso, cara Olha isso Mano A véia tá assim, ó Não, eu não consigo nem fazer a boca da cara Olha aqui, ó Caraca, véi Não Tá muito errado essa foto Tá muito errado Meu irmão tá tipo assim, ó Lá atrás Minha avó tá aqui Com as mãos todas assim, né Não sei porque que ela tá com a mocinha na foto Ela de certo fala assim, ó Ô Ô Nelly Vamos tirar uma foto Pera aí, pera aí Vou fazer uma pose aqui Mano Que Desgraça essa foto, hein Vamos passar pra próxima Galera Essa aqui é uma foto mais Tipo Uma foto mais nova aí, né Eu já tô aqui com meus 14 anos, eu acho Agora nessa idade que eu tô aqui Eu tenho 16 anos Aqui um pouco já tenho 17 Aí Já vou pra baladinha Já vou pegar muita mulher Já Então Eu tô aqui, ó Vou falar pra vocês Eu tô no cinema Vocês vão ver essa foto agora Tá aí Mano Olha só isso, cara Meu irmão tá tipo Com uma cara de bolacha Tipo Minha mãe foi tirar a foto Botou o celular bem na cara dele E ficou assim, ó Caraca, véi Não, não, ele nem tá com a boca aberta Ele tá assim, ó Caraca, mano Mano Mas tá feio, hein Mas tá feio Tipo Eu tô feio nessa foto Mas ele tá pior Ele tá com uma cara Ele tá com um bochechão assim, véi Moleque O guri parece faustão, véi O guri parece faustão Ali tô eu ali Com um bagulho branco na boca Que eu acho que é pipoca Espero que seja pipoca, né Que não é um dente Que caiu da minha boca Mano Tô com um suquinho de laranja Não pode esquecer Suquinho de laranja Pipoquinha ali Média, né Pipoquinha média Tipo Vem a pipoquinha Tipo A pequena Eu acho que é isso A média é isso aqui E a grande é isso aqui assim, né E a grande Eu acho que é Cinquenta reais E a média é vinte e cinco E a pequena é quinze Então isso é só nas doze pipoca Foi cinquenta pau Então galera A próxima foto aí Que vocês vão ver agora É no Eu acho que não Não é no mês de dia Mas pra vocês verem Como eu sou assim, ó Como eu tenho bastante roupa Tá ligado Porque na foto Eu acho que Ah Deixa eu ver Quatorze Há dois anos atrás Nessa foto Eu vou achar aqui Essa Esse meu casaco Chave aí E eu vou mostrar pra vocês Galera Tem uma notícia ruim Pra dizer pra vocês Hip Wolfcast Casaco não Não aguentou, véi Eu tentei imitar aí Aquela música do Velozes Furiosos Eu acho que ficou igualzinha, né Deve ter ficado Então a próxima foto aí Botei vim por uma plaza Que essa cadeia fica Rangindo Parece que eu tô peidando O vídeo todo Então Próxima foto Essa foto A primeira foto Que vocês tão vendo agora Que eu tô no cinema, né Que vocês podem ver aí Óbvio que eu tô no cinema Não tô dentro de casa Comendo uma pipoca Gigante Eu tô no cinema Com uma pipoca Enfiada no dente Assim Então E o pior Que minha mãe postou No Face Essa merda, cara Minha mãe postou No Face, véi Face Como é que você consegue Imagina O cara tá aqui Comendo uma pipoca De boa Aparece a foto Com uma pipoca E tá lá no beijo Isso aqui Aí a mãe vai lá E posta no Face Meus filhinhos amados Com dois barbados Com pipoca no dente Não, não, não Mãe é um bicho incrível, né Então Próxima foto aqui É eu A mesma foto aqui Só que eu tô com Tô em outro, né Aqui eu tô em Caxias Tá ligado Eu tô em Caxias Fui ver o jogo do Caxias, né Ah vá, né Tava em Caxias E fui ver o jogo do Corinthians É Eu tenho um Deficiência mental Eu tô com aquele bigodinho Chavoso Sabe aquele bigodinho Que dá pra ver Aquele bagulhinho preto Assim, ó Até aqui Mais ou menos aqui, ó Todo falhado Assim, tá ligado Sabe Esse bigodinho chavoso Assim, ainda bem que eu cortei, né Porque se eu continuasse Que chavoso Assim, meu Deus, cara Eu ia pegar todas Novinha do colégio Até me engasgo, né, cara Próxima foto aí Vamos aqui Comandante Abilton Vamos lá Comandante Abilton Corta pra 18 Galera Essa foto aí Eu até imitei aí O da Atena Tá ligado Tentei imitar o da Atena E eu corta Olha o indivíduo Olha o indivíduo aí Olha o indivíduo aí Só sei falar isso, né Não sei imitar o da Atena Então Se eu vesse esse cara Na rua, cara E eu assim, ó Eu sairia dando celular Sairia dando carteira Sairia dando Deixa eu ver o que tem aqui Nunca tenho dinheiro nessa merda, cara Nunca tenho dinheiro nessa merda, cara Minha vida é assim, velho Minha vida é assim Eu tenho carteira pra quê? Pra guardar papel Pra guardar cartinha do IGU Pra guardar ficha dos anos 90 do meu pai Eu tenho carteira pra isso, cara Money Money que é bom Isso aqui, ó Money, ó Isso aqui, ó Money que é bom O cara não tem Falta Deixa eu engolir um rainho aqui Então Cara Eu tô aqui nessa foto Com tênis Não sei que tênis é esse Bah, eu acho que eu tô aqui Peraí que eu vou achar pra vocês Não preciso nem me levantar, tá ligado? Porque aqui a gente é tudo Tudo no esquema aqui, ó Eu pensei em tudo Cadê o tênis aqui? Tênisinho, caralho Cadê o tênis, velho? Aqui Achei Cara Olha o tênis que eu tava Tá ligado essa foto aqui? Esse tênis que eu tava Olha aqui como é que o tênis tá, ó Ó Ele tá, como vocês podem ver Ele tá aberto aqui Deixa eu ver aqui Aberto na frente Olha o tênis que eu andava Aberto aqui Aberto aqui, ó Tá ligado aqui? Tá vendo? Aberto E eu nem vou mostrar Aqui também tá aberto, ó Então, pra vocês verem Olha o naipe que eu ando, né, cara? Quando vocês me veem na rua Pelo amor de Deus Não peçam foto Não peçam nada Já chega me dando já Uma esmolinha Me chegam me dando Uns dois reais Três reais Pra me ajudar E aí, pessoal Vai lá Vai lá Fala, pessoal Ronaldo versus culinária Voltando aqui então Então, vocês viram aí, né? Eu não consegui nem terminar Eu não consegui nem terminar o que eu tava falando Até me esqueci o que eu tava falando Agora já era Já mesmo Vamos voltar pra próxima foto Eu acho que é a última Última foto Então, vocês vão ver a última foto É a mesma foto do outro dia Só que aqui eu dei um close na minha cara Tá ligado? Aqui tá a foto aqui agora Olha só isso, cara Eu tô com o bigodinho chavoso Bigodinho chavoso aqui Meu olhos castanho Que lindo Eu sei que eu sou lindo Nessa época que eu era mais chavoso Pegava força de mina Tá ligado? Nessa época devia tá frio, né? Porque eu tô com um casacão amarelo do Pintinho Pio Tô com um casaco amarelo A gola vermelha Parecia que eu tava indo pro carnaval Um casaco do Polo Norte do Grêmio Uma touca preta e azul Que tá aqui, ó Tá aqui nessa gaveta aqui, ó Gaveta que tá até faltando a alça Como vocês podem ver, ó Como eu sou pobre, ó Faltando a alça daqui Faltando a alça daqui Faltando a alça Eita porra Quase quebrou, hein? Faltando a alça daqui, ó Aí ele faltando um negócio ali Tá ligado? Então A situação é crítica, né, velho? Até caiu aí Quebrou meu Samsung Pocket aí Meu Galaxy Dos anos 90 Se quebrar a tela Eu tô, ó Tô ferrado Vou parar de gravar aí Porque Tu acha que se eu quebrar a tela do meu celular Minha mão vai pagar mesmo E vai dar na minha cara Então Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixa aquele like Pra fortalecer o canal, beleza? Vamos chegar e arruma 2K, beleza? Vamos chegar e arruma 2K de inscrito, velho 2K de inscrito Se você gostou desse vídeo de verdade Se você riu Se você achou engraçado Compartilha, velho Compartilha pra todos os seus amigos Compartilha no Face Compartilha no seu canal No WhatsApp No Twitter No Tinder No Instagram No Twitch TV No Twitter No Orkut Tá ligado? Curte em tudo, velho Curte não Curte não precisa que curta Eu quero que compartilhe, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui embaixo Deixa o like Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau